Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus nós entramos na Tua presença em oração, porque foi o Senhor mesmo quem disse que tudo que pedíssemos em oração, que nós crescemos, que nós receberíamos, e é nesta fé meu Pai, que nós entramos na Tua presença, sabe meu Deus, muitas são as pessoas que oram conosco, que participam desta oração agora, na esperança meu Pai, de que meu Deus, algo venha mudar na vida delas, pois meu Deus, nós estamos findando mais um ano meu Pai, mais um ano chegou ao fim, meu Deus, e a pessoa que ora conosco Senhor, muitas delas Senhor, tiveram a vida meu Pai, piorada Senhor, dias difíceis, dias de angústia meu Pai, foi a pandemia, foram meu Pai, as coisas discernentes desta vida meu Pai, que levaram essa pessoa ao desespero, à angústia meu Pai, ao sofrimento, pessoas que adquiriram meu Pai, doenças psicopáticas, psicológicas, de todos os tipos meu Pai, por conta das aflições que ela vem vivendo, ó meu Pai amado e querido, nós sabemos meu Pai, que este mal meu Deus, que este mal que vem assolando essa pessoa, somente o Senhor pode livrá-la meu Pai, então envia o teu poder agora meu Pai, e vai adiante daquilo que nós te pedimos, vai adiante meu Pai, daquilo meu Deus, que essa pessoa te pede, e faz a diferença na vida dela meu Pai, faz agora transformar a vida Senhor, desta criatura meu Pai, que tem vivido do lado avesso da vida, meu Deus, são pessoas meu Pai, que estão vivendo humilhadas meu Senhor, pessoas que estão vivendo meu Deus, na dependência dos outros meu Pai, sim, porque pais de família que não tem o pão meu Pai, não tem água, não tem comida Senhor, para pôr na mesa dessas pessoas, são milhões de pessoas meu Pai, que estão vivendo assim, meu Pai, o Senhor é o nosso socorro, então meu Deus, derrama do teu poder agora, sobre esta casa meu Pai, sobre esta família, meu Deus, sobre essa criatura meu Pai, desesperada, aflita, angustiada meu Pai, talvez, essa pessoa que os medicamentos, já não consegue mais conter as dores meu Pai, que ela sente, por conta das doenças meu Pai, e há aqueles que estão com a alma doendo meu Pai, porque, meu Deus, perderam tudo, perderam familiares, perderam a dignidade Senhor, mas o Senhor, é o Deus que restabelece a vida daqueles que te invocam, então meu Pai, faça isso agora, na vida de todos meu Pai, porque assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que haja uma mudança meu Pai, que neste ano vindouro meu Pai, elas venham ter as boas novas do Senhor, sim meu Pai, grandes coisas, o Senhor venha fazer na vida de todos, é o que eu te peço, e te agradeço, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água meu Pai, coloca nela as tuas virtudes Senhor, para que quando essa pessoa beber dela, beba de ti, e seja fortalecida e renovada, em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, e graças a Deus, graças a Deus, olha, vamos beber da água juntos agora, beba com fé, tá bom? Beba com fé, que o Espírito Santo fará a obra dele na sua vida. Legenda Adriana Zanotto